O que deixasteis a casa do Senhor Para viver lá no mundo a tua vida Só encontraste as grandes lutas e de sabores Vive chorando com a tua alma ferida Ouça esta voz que está sempre a sua Volte, volte para o lar Você que antes na casa de Deus cantava Voz insondável tua alma sentia E muitas vezes de joelhos balbuciavas De ser fiel a Deus tu prometias Ouça esta voz que está sempre a soar Volte, volte para o lar Você fez tal qual o filho pródigo Abandonaste teus irmãos e teu Senhor E hoje vives pelo mundo a sofrer Sem abrigo, sem paz e sem amor Ouça esta voz que está sempre a soar Volte, volte, volte para o lar Ouça esta voz que está sempre a soar Volte, volte para o lar 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 Cuidado meu querido irmão Com as mínimas coisas que vêm do pecado É que virá o Senhor Que você precisa estar preparado Cuidado com as mínimas coisas Que você diz não ter importância Para entrar lá no céu Precisa tornar-se igual uma criança Por causa de mínimas coisas A tua veste pode estar manchada Talvez uma mínima coisa Está impedindo a tua chamada Cuidado com as mínimas coisas Que você diz não ter importância Para entrar lá no céu Precisa tornar-se igual uma criança Por causa de mínima coisa Você perdeu o primeiro amor Por isso tu vive sem calma E a tua alma soluça de dor Cuidado com as mínimas coisas Que você diz não ter importância Para entrar lá no céu Precisa tornar-se igual uma criança Que você diz não ter importância Sei de uma terra de excelso esplendor Cuja praia brilha de luz e eterno amor Saudades tenho do meu eterno lar Onde breve ele está Ó meu mar eterno A ti e anel aqui Pai de os aos miliares Espera-me a mim Muitas vezes ouço Só um peregrino No meu coração O hino de bem vindo Vem então Sou um peregrino Que anda para o lar Que anda para o lar Com o meu salvador É que eu vou descansar Quando as lutas vêm Me trazendo escuridão A mim protege sua mão A mim protege sua mão O hino de bem vindo Que anda para o lar O furo do mar Eu ali vou esquecer E na praia linda Coroa receber Lá Jesus me espera Se na terra eternal Onde não tem dor nem mar Ó meu lar eterno A tia nela vir Anjos aos milhares Esperam-me ali Muitas vezes ouço No meu coração O hino de bem-vinda então Quem não canta ao Senhor não pode ir Estou cantando porque eu quero subir Quem não ora ao Senhor não pode ir Vivo orando porque eu quero subir Quem não quer que o Senhor não pode ir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, com Jesus quero subir Quem fala mal do seu irmão não pode ir Não falo não, porque eu quero subir Quem fala mal do seu pastor não pode ir Não falo não, porque eu quero subir Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, com Jesus quero subir Quem não ama seu irmão não pode ir Como o meu, porque eu quero subir Quem não é salvo nem Jesus não pode ir Eu sou um salvo e por isso eu vou subir Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, com Jesus quero subir Eu quero ir com Jesus, quero subir Eu quero ir com Jesus, quero subir Eu quero ir com Jesus, quero subir Eu vivia no mundo sem esperar A tristeza e sofrer não tinha fim Mas ouvi a mensagem de confiança Que chama todos, dizendo ouvinte a mim Criei sou salvo e tenho alegria Não sofro mais, espero o Salvador Que prometeu de voltar o dia Levar os salvos para o reino de amor Jesus fez minha paz com Deus Me deu graça e a reconciliação Me mostrou o caminho para o céu E transformou o meu pobre coração Criei sou salvo e tenho alegria Não sofro mais, espero o Salvador Que prometeu de voltar o dia Levar os salvos para o reino de amor Aprendi com Jesus a humildade A ter fé, também arrependimento Hoje vivo, hoje vivo, anunciando a verdade Que Cristo salva e termina o sofrimento Crii sou salvo e ter fé, também arrependimento Não sofro mais, espero o Salvador Que prometeu de voltar o dia Levar os salvos para o reino de amor Levar os salvos para o reino de amor Bíblia bendita e santa Sem ti não poderia viver neste mundo De mal se corrompendo Me sinto insuficiente, carregado de fraqueza Mas na tua palavra estou me fortalecendo Posso crer em ti, Bíblia querida E tu és a palavra de nosso eterno Deus Agora sei E todos os meus pecados Levou para o Calvário Jesus me perdoou Caminhos tortuosos No mundo eu trilhava Errantes sem consolo A sorte renegava Um dia alguém falou Em ti, Bíblia querida Agora tenho luz Agora tenho vida Posso crer Em ti, Bíblia querida Em ti, Bíblia querida E tu és a palavra De nosso eterno Deus E todos os meus pecados E todos os meus pecados Levou para o Calvário Jesus me perdoou Não sei por quantas vezes Já fostes combatida Não sofrestes revés Cada vez é mais querida Quanto mais te criticam Quanto mais zombam de ti Cada vez mais eu te amo Bíblia querida E és tudo para mim Posso crer Em ti, Bíblia querida Que tu és a palavra A palavra De nosso eterno Deus Agora sei Que todos os meus pecados Levou para o Calvário Jesus me perdoou Jesus me perdoou Oh Deus Muito triste nesta hora Eu te conto minha história Sei que tu me quer ouvir Senhor A minha alma muito chora O consome e a vitória Vem agora Vem agora te pedir Oh Deus Dá-me forças pra vencer Pra que eu possa Acalmecer Triunfante como alguém Senhor Senhor Estou quase a perecer E somente o teu poder Me fará feliz também Coragem Coragem Dá-me agora Salvador Tua graça E teu amor Pra que eu seja Vitorioso Confiando que tu ouve Um pecador Conseguindo a ti Senhor É chegar em teu repouso Oh Deus Dá-me forças pra vencer Pra que eu possa Pra que eu possa Atravescer Triunfante como alguém Senhor Estou quase a perecer E somente o teu poder Me fará feliz também Me fará feliz também O Senhor O Senhor é o meu pastor E nada me faltará No caminho da justiça Com amor me guiará Não me faltará alimento E as águas me guiará Se entrar no vale da morte Ele me consolará Amigo que estás ouvindo Aceita hoje ao Senhor Faz parte deste rebanho Onde Jesus é o pastor Não me faltará alimento Não me faltará vitória Não me faltará bondade O Senhor é o Senhor No seu amor me encherá Jesus é o Senhor Jesus é o pastor Jesus é o pastor O Senhor é o Senhor Não me faltará alimento Não me faltará alimento Não me faltará a fé Faz parte deste rebanho Onde Jesus é o pastor Faz parte deste rebanho Onde Jesus é o pastor 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 Quem me olha com carinho É só Jesus Quem não me deixa sozinho É só Jesus Quem me guia no caminho É só Jesus Só Jesus Quem perdoou os meus pecados Foi só Jesus Quem tem sempre me guiado É só Jesus Quem está sempre ao meu lado É só Jesus Só Jesus Sim, só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Sim, só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Sim, só Jesus Quem foi convidado um dia Foi só Jesus Por Marta e Maria Foi só Jesus Deu a elas alegria Foi só Jesus Só Jesus Sim, só Jesus Quem chorou naquela hora Foi só Jesus Chamou Lázaro pra fora Chamou Lázaro pra fora Foi só Jesus Quem mostrou de Deus a glória Foi só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Quem multiplicou o pão, foi só Jesus Alimentou a multidão, foi só Jesus Quem alegra o coração, é só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Quem nos deu a salvação, foi só Jesus Quem nos guia pela mão, é só Jesus Tirou Pedro da prisão, foi só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Só Jesus, só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Só Jesus, só Jesus Só Jesus, sim, só Jesus Só Jesus, só Jesus, sim, só Jesus Só Jesus, só Jesus, só Jesus, sim, só Jesus Nação contra nação Reino contra reino, é a confirmação E a vida está trazendo, em tudo que acontece Eu já posso sentir, o dia está perto E tu está pra vir Jesus, Jesus, pode vir agora Jesus, Jesus, meu coração implora Jesus, Jesus, minha alma muito almeja Oh, vem Jesus, para buscar a tua igreja Quando João estava preso lá na ilha Mostrastes a ele sinais e maravilhas No tempo do fim, já estamos vivendo O que mostraste a João está acontecendo Jesus, Jesus, pode vir agora Jesus, Jesus, meu coração implora Jesus, Jesus, minha alma muito almeja Oh, vem Jesus, para buscar a tua igreja Quando João estava preso lá na ilha Mostrastes a ele sinais e maravilhas No tempo do fim, já estamos vivendo O que mostraste a João está acontecendo Jesus, 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 pode vir agora Jesus, Jesus, meu coração implora Jesus, Jesus, minha alma muito almeja Oh, vem Jesus, para buscar a tua igreja Oh, vem Jesus, para buscar a tua igreja Oh, vem Jesus para buscar a tua igreja Oh, vem Jesus para buscar a tua igreja